A Lava Jato não conseguiu destruir uma empresa brasileira. Ela destruiu vários setores econômicos, das engenharias, de setores da Petrobras e do pré-sal, mas não conseguiu destruir o BNDES. Agora, a ofensiva desses privatistas e entreguistas querem destruir, desmontar e desqualificar um dos melhores bancos de desenvolvimento do mundo, o BNDES. CPI do BNDES, discurso falso aqui. E quando eu vejo Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES, do MDB, que escreve o Livro Verde e mostra e demonstra que não tem caixa preta, eles querem privatizar e desmontar o melhor banco de desenvolvimento social deste país. É disso que vocês querem. Vocês são muito canários e privatistas.